Ela rebola gostoso pra mim E eu que mando ela rebolar Mas acontece que aqui é assim Rebolou, rebolou, tem que me dar Então me dá só mais um sorrisinho E no final o papel vai cantar Fim de levinho só no modelzinho Pra gente sorrir, namorar e te amar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Penal da VG, DJ louquinha, ah, 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 daquele jeito Ela rebola gostoso pra mim E eu que mando ela rebolar Mas acontece que aqui é assim Rebola, 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 tem que me dar Então me dá só mais um sorrisinho Que no final o papai vai gostar Vem de levinho só no modelzinho Pra gente sorrir, namorar e se amar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Rebola, rebola, rebola aqui Rebola, rebola, rebola lá Rebola, rebola bem direitinho Que no finalzinho o papai vai gostar Tchau, tchau, tchau